Michel Thalisson, de 20 anos, acadêmico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, UIFRO, foi selecionado para uma bolsa de estudos no Canadá. O acadêmico que é estudante de análise e desenvolvimento de sistema, foi o único na região norte a ser escolhido. No mês de dezembro chegou até mim a notícia que tinha aberto esse edital, uma parceria do Instituto Federal, dos Institutos Estudais do Brasil com as universidades canadenses. E chegou até mim essa notícia, que eles abriram esse processo, iam estar selecionando cinco pessoas no Brasil todo, uma para a região, para estar estudando lá no Canadá, estudando e trabalhando também depois, um período de estágio. Aí eu fiquei sabendo, reuni a documentação apapelada para poder me inscrever, e foi dessa forma, me inscrevi, fui avaliado dentro dos critérios deles e fui selecionado na região norte. Agora como é para você o único estudante aqui da região norte ser contemplado com isso? Eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz, muito contente, mas eu me sinto muito grato também por toda a estrutura, todo o preparo que a minha instituição, o IFRO lá de Paraná, o IFRO aqui do estado de Rondônia, pode me proporcionar, essa oportunidade gigantesca que o IFRO pode me proporcionar. Michel vai ficar no Canadá por cerca de 14 meses, de muito aprendizado e estudos, e todas as despesas serão custeadas pelo governo canadense. Chegando lá eu tenho dois meses de curso de inglês avançado, são oito meses, dois semestres de faculdade, lá na faculdade de Conestoga, e quatro meses de estágio, quatro meses de trabalho em tempo integral dentro da minha área de informática. As suas despesas, como é que fica essa parte? É tudo por conta deles? Isso, tudo por conta do governo canadense. Eu vou ter, chegando lá, eu vou ter uma bolsa, um valor para mim poder me situar, um valor para mim ter com as despesas do curso, e mensalmente vou ganhar uma bolsa para me poder manter com moradia, alimentação, gastos pessoais, consumo, tudo por conta deles. O acadêmico está ansioso para o início do intercâmbio, e as expectativas, é claro, são as melhores. A oportunidade única, ímpar, de chegar, poder ir até um país estrangeiro, estudar, conhecer a cultura deles, conhecer o mercado de trabalho deles, assim, muito contente, muito feliz mesmo, né? A viagem já está marcada para o final deste mês de junho, e Michel já começa a pensar na saudade da família com quem é tanto apegado. É, essa é a parte complicada de tudo isso, né? Sim, eu sou muito apegado com minha mãe, meu pai, minha irmãzinha mais nova, e assim, a parte complicada é ficar longe, né? Um ano fora, se você deixar de ver, acompanhar a sua irmã mais nova, se deixar de ficar longe da sua mãe, sem poder comer comida da sua mãe, dar um abraço à sua mãe, ver um jogo de futebol com seu pai. Essa é a parte complicada, mas assim, tudo são sacrifícios, né? A gente, nada vem de graça, mas é tranquilo. Hoje com internet, hoje com WhatsApp, Skype, a gente pode conversar uma vez por semana, todo dia, mandar um oi, falar por vídeo, mas é tranquilo essa parte, dá para contornar. O estudante aproveita e deixa um recado para quem sonha em ter uma oportunidade como a dele. E o segredo, ele ainda diz, que é sempre tentar. O que bastou para mim conseguir isso aí foi tentar. O maior desafio, a maior dificuldade que eu encontrei foi parar de fazer alguma outra coisa e focar nisso aí, tentar. A dica que eu dou é, tenta. Hoje a gente tem muita coisa na internet, a gente tem muito conteúdo, muita coisa mesmo para a gente ir atrás, focar. A gente fechar o telefone um pouquinho, meia horinha ali, deixar o telefone de canto, desligar a TV e estudar um pouquinho alguma outra coisa, focar em algum projeto, alguma outra coisinha assim. Tudo é possível, né? As coisas acontecem para quem vai atrás, então tenta, gente. Tentar, eu acho que é o primordial para tudo isso acontecer, é tentar.